FIFA ULTIMATE MÁGICO Bem que é pessoal, daqui é o seu vídeo de dizer mais um vídeo para dizer desta vez FIFA ULTIMATE MÁGICO do canal, amigos, rumo ao topo do Futebol Mundial e arredores. Amigos, hoje eu trago-vos o novo USB-C, Copa do Rei. O que é que vos diz? Copa do Rei, Copa del Rei, ou Taça do Rei. Se eu se tinto, não é metade espanhol, metade português. Estás maluco dessa cabeça? Bora, vamos embora fazer então esta Copazinha del Rei, novo USB-C. O Silvio vai sempre trazer, sempre que haja, USB-Cs e que sejam possíveis do Silvio fazer, como é notável, não é? O Silvio trouxe aí uns FUTMANs, MEDAFACTS muito bacanas. Estão no canal, se vocês não viram, passa e vejam. Mas eu sei que já deves ter visto isso tudo de trás para frente e para trás. Amigos, então vamos, Copa del Rei, o que é que nós vamos a ganhar com esta situação? 2.500 Coins e um Jumbo Gold Pack. 2.500 Coins é mais ou menos entre 2.500 a 5.000 Coins. O que vocês gastam a construir esta equipa? Por isso, acho que compensa, porque o Jumbo Gold Pack pode ser coisas bacanas. Mesmo que não saia assim grandes jogadores que valem dinheiro, vai sempre trazer contratos, cenas bacanas que podem dar jeito. Pode sempre dar jeito, amigos, ok? Amigos, neste SBC, para o fazer, nós precisamos de jogadores da La Liga, Santander, ou então divisão 1, 2 e 3, Ligas Espanholas, ok? Se é que me entende. Como é Copa del Rei, é todas as equipas que entram na Copa del Rei. Faz sentido, não é? Players da mesma Liga, só 8, ok? Só podem ter 8 jogadores, por exemplo, da Liga Santander. Os outros 3 têm que fazer parte de outras divisões inferiores. Nacionalidades, o mínimo é 4, por isso temos que ter, não só espanhóis, temos que ter uma tecla de nacionalidades, mínimo 4. Timon-Veral 76, nada difícil. Timon-Veral 95 também não parece já assim tão difícil, assim que se faça, amigos. Aqui temos vários jogadores que poderiam ser usados, mas o Silvio não usou nenhum destes. Acabei por gastar e, amigos, muito poucas Coins para o fazer. E têm 2 dias, amigos, vocês têm 2 dias para fazer este SBC, por isso toca ir para a Playstation e arrebentar, que poderá sair uma ceninha top. Que depois, no fim, vocês o que é que vão fazer? Exatamente, vão escrever nos comentários, dizer o que é que vos saiu. Vamos partilhar aí com todos essas situações. Temos aqui Sirigo, Sirigo, não me parece, acho que vamos usar o Carriço, o Aspas, vamos usar mais quem, mais quem? Este é Hernandes, acho que vamos usar. Eu sei que mais vale usar cartas que não sejam raras, amigos. E vocês podem fazer, sai-vos certamente mais barato. López, acho que também é um guarda-redes, exatamente, este velhote, este, o Inui, e provavelmente agora serão jogadores de divisões inferiores, o Castro é um deles, o XIBRI é o defesa direito, é o outro, e o defesa esquerdo, o Balbi, o nome, Motherfax, é o outro. Vamos lá organizar aqui esta situação, amigos. Exatamente, exatamente, o Carriço vai para a central, temos o guarda-redes no sítio correto, temos aqui o Inui, 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 está para o extremo esquerdo, o Médio defensivo andará por aqui, e ainda nos faltam alguns jogadores. Um já estão aqui, o XIBRI já os pôs para aqui mal, 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 mas pronto, e parece que já temos quase, quase a equipa completa. O XIBRI fez magia e tadaaa! Temos tudo certinho como a gente gosta, amigos. Vocês podem ver, o XIBRI aconselho-vos a comprar, claro, é mais fácil, jogadores entre estas ligas que sejam todos espanhóis aqueles que vão buscar o Celso Picasso fez aqui uma química interessante de português aqui Carriço e Castro é assim que ele se chama, Zé Castro este argentino que fazia química com o Zé Castro e ao mesmo tempo fazia química aqui com este argentino mas vocês poderão ter outras alternativas umas mais baratas, outras mais caras amigos, mas vocês aconselham-vos a fazer então esta Copa del Rey SBC porque o prémio poderá ser épico e isso vai já já abri-lo não se esqueçam de deixar o like se vocês querem mais vídeos de SBC sempre que eles saírem e o Celso os conseguir fazer, vou trazer para o canal não se esqueçam, ontem saiu um vídeo top de draft ainda esta semana vai sair episódios do Celso a jogar joguinho de draft não hoje, mas provavelmente amanhã, ok? Vamos lá embora aqui ver essa situation, Copa del Rey completed eu gosto que eles façam estas cenas novas de SBCs novas não sei, eu adoro esta cena de ter que inventar equipas e eu acho que vocês também gostam isto está de peitinho mais 2500 coins amigos, nós temos já 606 nós temos a equipa do ano Celso provavelmente irá também fazer um vídeo a falar sobre a minha equipa do ano antes que ela saia os jogadores que eu metia na equipa do ano, ok? digam aí nos comentários se vocês querem que o Celso traga a minha equipa do ano aqueles jogadores que eu escolhi para a equipa do ano e vocês próprios podem fazer exatamente vocês próprios podem fazer a vossa equipa do ano deixem nos comentários entre a vossa equipa do ano fica assim combinado e daqui a um, dois dias o Celso vai ver se faz aí então um videozinho a falar sobre a equipa que o Celso achava que deveria ser a equipa do ano ok amigos? porque ela está mesmo a arrebentar os Totti estão aí a arrebentar o mercado está maluco as cartas estão a texer agora já me pus a pensar o Celso não vai fazer nenhum vídeo específico para o mercado mas já deixei a dica vocês vendam os jogadores caros enquanto podem aliás neste momento já vão perder dinheiro porque eles já baixaram drasticamente mas ainda assim é capaz de valer a pena já não sei amigos mas se eles já não sabem se neste momento tendo em conta as cartas que já baixaram se já não compensava a gente começar a ver jogadores para comprar não sei se eles vão descer muito mais ou não não sei se também não tem noção se vocês souberem escrevam aí nos comentários mas acho que não acho que vai descer até sair as novas cartas de Totti vamos ver o Celso tem 606 mil coins e vamos abrir já o pack na cima do repã é sério Celso? sai do Joaquim? ah meu um jumbo pack devia ser mais qualquer coisa amigos The Young DreamHits Matterfax o Eagles o Rodrigues nem uma carta rara jogador amigos what the hell acima só um jogador prata acima o contrato esquad não player fitness é por cima só me sai um squad fitness é que me faz tanta falta meu Deus a badge de França e o estádio de área média o que eu já tenho vou já fazer aqui com o Excel e tudo o resto vai para o clube aliás isto aqui não vai que vocês não precisam para nada quanto é que isto dá 37 coins ok tudo o resto sim vai para o clube isto também não precisa não te passas porqueria bem está feitinho então foi a nossa recompensa como eu vos estava a dizer amigos não 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 está quieto sim como eu vos estava a dizer amigos o Celso vai então fazer um videozinho da equipa dos TOTIs possíveis alvos possíveis alvos que o Celso não teve a fazer bytes não teve a fazer ofertas mas tive aqui a pôr só observação para que o Celso tenha uma noção de quantas cartas estão a ser cartas que poderiam ser quer dizer esta não tinha muito para onde fugir era 600 mil ou 600 mil era 1529 mas pronto Ibramovitch 406 mil agora 400 mil isto já foi há um ou dois dias desde que vocês estão neste momento que vocês estão a ver o video por isso as cartas ainda podem ter desistido mais isto são alvos que o Celso poderá vir a ter a querer adquirir para o plantel para o A é o principal alvo amigos e vocês pediram muito o Celso em princípio vai fazer esse pedido ah outra coisa que eu queria falar com vocês é que vou em princípio neste novo ano partir para um novo paradigma isto bem não é um novo paradigma vou acrescentar uma coisa que nunca até então fiz que é neste momento o Celso não tem que provar que conseguiu chegar até onde cheguei sem pôr um euro mas eu estou a pensar seriamente em fazer uns pack openings dinheiro do meu dinheiro fazer uns pack openings de acontecer os totes faz todo o sentido que o Celso tente pôr uns FIFA points e que de alguma maneira que lhe saia uma carta de totes já que eu dedico tanto tempo a este FIFA eu acho que era e não é por isso que vou estragar todo o trabalho que tenho tido acho mas deixem nos comentários o que é que vocês acham nem que seja só para nesse acontecer os totes o Celso fazer uns pack openings a ver se sai uma cartazinha top que pode dar logo outro embalo ainda mais às equipas ou neste caso à equipa do Celso ok amigos deixem o likezão comentem nos comentários e já sabem que isso não tem graça nenhuma até à próxima e oi adai